Quão grande é o meu Deus, é o meu Deus Quão grande é o meu Deus, eu cantarei Quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver Quão grande é o meu Deus, glória a Jesus Nesta terça-feira, nesta terça-feira, nesta semana Estávamos no culto, eu cheguei tarde, não porque eu quis E eu cheguei já em cima da palavra, não foi me dado a oportunidade E eu me sentei, a gente ouviu a palavra, foi uma bênção, muito bom E no final do culto, quando a irmã ia orar, para encerrar o culto Era de, o Senhor bradou no coração da irmã e disse, vou dar a oportunidade dele E Deus estava orando no meu coração com este Com este lindo E eu disse, meu Deus, será que é coisa da minha mente, isso vai me dar a oportunidade? Mas aí a irmã me chamou e disse, o Senhor estava falando comigo? Como é? O Senhor dá ordem e também dá ordem em mim também E eu cantei esse hino E a igreja foi tomada com o poder do Espírito Santo E algo lindo aconteceu Quando terminou o hino, vamos agora orar E na hora que foi chamado para orar, que começou a orar Ela disse, para a oração Porque a criança já pediu para louvar E eu disse, mas Senhor, e a dirigente falando Mas o Senhor, as horas já são árvores E a criança louvando a igreja Louvou também, foi muito lindo E quando terminou o culto, a gente orou, foi para casa Quando a irmã estava chegando em casa Que a rua, assim, mais para cá um pouquinho Mas na mesma rua da igreja Tinha acabado E a irmã, antes de acabar o culto Deus usou uma irmã Muito tímida Nunca vi dando lugar àquela maneira Sabe quando Deus começa a usar em línguas E diz, eu Deus estou no lugar? Eu Deus estou a dizer que estou dando um grande livramento E morte neste lugar Eu sou o livramento O arco dos fortes foi quebrado E todo mundo diz, glória a Deus, glória a Deus Eu fico impressionada Não tanto pela profecia, mas por mim A imagem é tão tímida E naquele momento Aí aconteceu um duplo homicídio naquela rua Alguém já estava com a arma na mão E começou, eu vou matar Eu vou matar E a gente dentro da igreja louvando A igreja pegando o fogo E na esquina estava, eu vou matar Saia da escura Que vem a pucada Que eu vou matar você agora E eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar E Jesus vai matar não Vai matar a nossa pessoa lá também Não vai matar Não vai matar porque eu sou o livramento Porque eu não vou estar no ouvido Porque eu não vou subir E não vai morrer E eles correram E ele disse, eu vou atirar pelas costas Ele era mandando, eu era proibido Eu não vou atirar não E a população já estava assim, aflita E ele disse, eu não vou atirar porque tem muita gente Mentira Mentira Ele não atirou porque é Jesus E não Ele disse, filho da dirigente Filho da dirigente Filho de crente Filho da promessa Louisa Jesus Adore ao Senhor E quando você está adorando Há um ausp Oğlum Glória a Jesus Enquanto você está aqui Amarando Deus em me trono Adore ao Senhor Reconheça a sua grandeza Enquanto você está levando Deus está dando livre a minha alma E agradeço a Deus